Introdução leitura automática e o espiritismo à internet e a maior liberdade na divulgação da doutrina espírita. É um fato que muitos presidentes de emissoras de rádio ou televisão impõem sérias restrições à divulgação do espiritismo na empresa que dirigem, apesar da grande audiência dos programas genuinamente espíritas, temem perder o investimento e a audiência de muitos adeptos das religiões e fecham o espaço midiático aos espíritas. O progresso das novas tecnologias de informação oferecem um novo meio para a divulgação da doutrina espírita, à internet, apesar de insatisfação de pessoas que tentam impor à humanidade o como uma solução consoladora e progressista. É uma prova mais de que quando um princípio é verdadeiro todo o esforço em ocultar uma lei natural é inútil, e que cedo ou tarde aquilo que tanto foi combatido acaba derrubando por terra os preconceitos e os interesses mesquinhos. Por que a leitura automática de obras espíritas? Aqui apresentamos a leitura automática de uma obra espírita com o intuito de contribuir para o esclarecimento e a pesquisa daqueles que desejam pesquisar sobre as três perguntas mais importantes para o homem. 1 – De onde eu vim? 2 – O que sou? 3 – O que serei após o fenômeno morte? Esta leitura automática tem como intuito também servir de material de pesquisa para aqueles que espiando e provando, sentem a cada momento a visão no mundo material diminuir, mas através do espiritismo se esclarecerão que o estado atual é passageiro e terá um fim cedo ou mais tarde de acordo com a forma que vivem a vida, que não se acaba. A leitura automática, suas qualidades e deficiências. A leitura automática permite escutar longos textos, contribuindo para a compreensão do conteúdo ou uma formatação especial do texto para se adequar às características da informática, mesmo assim os programas de computador têm limites que não permitem a pronúncia adequada de certas palavras, além de aportuguesar palavras estrangeiras que permanecem com a pronúncia estrangeira já consagrada no cotidiano do brasileiro. Neste trabalho esta dificuldade pode ser superada adquirindo a monografia Arte Literária, de autoria de Carlos Bernardo Loureiro, baixando no site deste Instituto, www.icmeb.com, ou adquirindo no Thelma Teatro Espírita Leopoldo Machado, www.thelma.org.br, e até mesmo contando com a ajuda de pessoas esclarecidas que com o intuito de esclarecer podem ajudar no entendimento do verdadeiro sentido da obra, além do uso constante de leituras deste tipo dar condição de deduzir os termos que as limitações da tecnologia atual não podem superar. Os membros do ICMEB desejam a todos um bom aproveitamento da obra que lhes é oferecida. Membros do ICMEB. A Arte Literária Carlos Bernardo Loureiro Duas Eras estabeleceram os fundamentos da arte literária, conforme o professor Soares Amora, Teoria da Literatura, citado por Enio Tavares em sua obra Teoria Literária, editora Bernardo Álvares S. A, A Clássica e a Moderna. A primeira vai dos sofistas ao século XVIII, e a segunda do romantismo ou atualidade. Os componentes conceituais da era clássica têm um caráter amplo e são identificados nas obras de Empédocles, Platão, Aristóteles, Plotino, Cícero, Horácio. Sêneca, Quintiliano, Tácito, Longino, Scaligeiro, Castelvetro, Patrisi, Boelial. Modernamente, destacam-se os teóricos e críticos literários Vico, Baumgarten, Kant, Egeo, de Sanctis, Taine, Bergson e B. Crossi. Eis os conceitos propostos na era clássica, a, amplo, a arte literária consiste na realização dos preceitos estéticos da invenção, da disposição e da elocução. Essas três operações clássicas da arte de escrever em forma N. Tavares foram criadas pelos sofistas, a invenção trata da escolha do assunto, a disposição encarrega-se de coordená-la numa ordem lógica e atraente, dando ao trabalho o movimento de unidade, a elocução. Prendendo-se à correção, clareza e harmonia de língua, estiliza a obra, proporcionando-lhe forma externa. De start, qualquer obra que perfile tais processos será considerada literatura seja um livro de poesia ou de filosofia. Deprende-se que esse conceito peca por unilateralidade, omitindo o conteúdo da obra. B. Restrito, a arte literária é a arte que cria, pela palavra, uma imitação da realidade. Neste caso, não é a forma, mas a natureza do conteúdo da obra que identifica a arte literária. A imitação em arte elucida N. Tavares deriva de atitudes como o realismo e o idealismo. O realismo procura imitar diretamente natureza, não raro caindo no naturalismo. Já idealismo serve-se da natureza indiretamente, na qual a realidade da natureza contingencial da vida é deformada para melhor ou pior. Concluindo, a arte é portanto imitação, porém recriação da natureza em qualquer sentido. Aristóteles já lançava a luz sobre o assunto. Aqueles que expõem, através do verso, assuntos de medicina, ou de física, são comumente denominados poetas, entretanto, nada há de comum entre Romério e Empédocles, se não terem ambos escrito em verso. Desse modo, converia denominar a um, poeta, e a outro, naturalista. Na era moderna são propostos os seguintes conceitos, a, em sentido lato, a literatura é o conjunto da produção escrita. O conceito é vago. É, na concepção de alguns críticos, um vaguíssimo conceito cultural, através do qual todo o conhecimento fosse qual fosse a sua natureza científica, filosófica ou espiritual, seria literária. De start, literatura seria, no sentido amplo, lato sensu, toda e qualquer manifestação do sentimento ou do pensamento por meio da palavra, dando ensejo a que de Bonaldi a chamasse de expressão da sociedade. Depreende-se, desse modo, diz Enio Tavares, que qualquer obra em prosa e verso, de conteúdo artístico ou científico, que envolva conhecimento da vida e dos homens, será a literatura. Isto explica conclui a extensão de certas obras como a Histórias da Literatura Portuguesa e da Literatura Brasileira, de Teófilo Braga e Silvo Romero, respectivamente. A propósito, Willick e Warren, dão-nos um exemplo na Introduction to the Literary Historie of the Fifth and, Sistente and Seventente Centuries, de Errolon, que consubstancia livros de teologia, de lógica, de jurisprudência, de matemática. No sentido restrito, a arte literária é, verdadeiramente, a ficção, a criação de uma supra-realidade com os dados profundos, singulares da intuição do artista. A arte é ficção, que pode ser verossímil e inverossímil. A ficção se encontra nos cernes das mais importantes obras literárias. E se constata que é a realidade sensível e racional. A intuição artística, afirma Soares Amora, no campo da imaginação, da idealização, dos símbolos, do supra-realismo, tem criado obras inteiramente falsas e as quisermos identificar com a realidade sensível e racional, mas verdadeiras como obras de emoção e beleza. Cita, à guisa de exemplo, o romance Iracema, de José de Alencar, obra falsa do ponto de vista científico, etnográfico, filosófico, histórico, no entanto, profundamente verdadeira do ponto de vista estético, porque comovente e bela. O que realmente distinguia uma obra de arte é a sua realidade estética, sempre atrelada à concepção de escola, clássica, romântica, realista, simbolista etc. Dizia, então, ao seu amor Ouro Lima, a estética literária e o crítico, 1954. A palavra, em literatura, não tem o nosso valor da palavra na vida corrente. A palavra, na vida cotidiana ou nas atividades não literárias, mesmo quando artísticas, de outro gênero, tem valor utilitário. Na literatura tem valor ontológico, se pudermos assim dizer. Sendo arte de palavra, faz a literatura de seu meio de expansão seu próprio fim. Quando se abusa desse processo, caímos na má literatura, no verbalismo, simples objeto de uso, simples meio de comunicação. Conclui-se, então, que a literatura se baseará tanto no estudo do conteúdo, gealt, como nos problemas gerados pela forma, gestalt. A arte literária, finaliza Enlutvares, é a ficção ou a criação de uma supra-realidade pela intuição do artista, mediante a palavra expressivamente estilizada. A arte literária espírita pode perfeitamente adequar-se a esse processo, com quanto deva preservar as suas intrínsecas e peculiares implicações. O autor espiritual, permiti-nos deduzir, já vivencia, ele próprio, uma supra-realidade, entes jamais cogitada. Os conceitos e valores sofreram, pois, francas e profundas reavaliações. A sua visão de vida e dos problemas da vida é diferenciada, é mais ampla do que ele, por um determinado lapso de tempo. Vivenciou, e, aí, absorveu uma gama considerável de condicionamentos. A literatura como ânsia de imortalidade de Raul Castagnino em que é ex-literatura? É aquele desejo insopitável que reside na ânsia da espírito humano, ecos palingenésicos, de sobrevivência à morte. Em arte, esse meio se consubstancia nas ideias de glória, de consagração, de imortalidade, de que dariam em morredouros exemplos um Horácio, um Camões e de tantos outros célebres cultores da arte, como em morredouros.